Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo-gaz. Pessoal, eu fiquei 3 dias off aí, cara. 4 dias praticamente, desde o ano novo aí. Tive alguns problemas aí, tive que resolver. Mas feliz ano novo a todos, tamo de volta aí, pessoal. E seguinte, cara, a gente tá aqui hoje, o CSGonet arrumou pra comemorar ano novo pra gente, 100 gift cards de 1 dólar pra colocar no vídeo. E eu vou colocar 3 gift cards por vídeo, não é gift card escondido, não é nada. Em 3 momentos do vídeo vai sair gift card aqui, que você vai fazer o que pra tá usando? Pessoal, você vai achar o gift card aí no vídeo, você vai clicar aqui, ó, em depósito. Você vai clicar aqui, vai vir pra essa página. Aqui você vai escolher, aqui, gift card, beleza? G2A promo code, aqui. Aqui você é obrigado a você colocar o código pombo, esses gift cards são pro código pombo, beleza? E além disso, você pode fazer o formulário aí, bem top, pra ganhar um brindezão. Então, cara, colocou o código pombo, você vai colocar o gift card aqui que você copiou no vídeo. Você vai copiar, lembrando que isso só vale o primeiro. São 3 gift cards por vídeo e só o primeiro que colocar cada gift card ganha 1 dólar. E 4 de bônus colocou. Você vai a The Funds e a Conte. Esse daqui eu não vou usar, quem pegar aí, pegou, beleza? Esse daqui vai ser o começo de todos os vídeos, então... No primeiro vídeo que alguém vai pegar, então fica de olho que tem mais... Além desse daqui, tem mais 3 em todo vídeo. Bora pro vídeo, tá bem top. São 100 gift cards pra vocês em 30 vídeos aí. E se der bom, a partir dos próximos aí, eu coloco 3 de 3. Bora lá, então. Pessoal, divulga aí pros amigos. É nóis, valeu. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, tem mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no csgo.net. Pessoal, é o seguinte. Tô hoje aqui com 1.500 dólares, 1.500 do bônus, bônus points, código pombativo, lembrando. E, pessoal, hoje vamos aí abrir muitas caixinhas. Tô enviando os brindes aí, cara. Brindes menores e brindes maiores. Eu tô tendo que terminar os vídeos aqui. Eu tinha uns vídeos atrasados pra poder tá tirando, beleza? Tô esperando aí, vai cair aí a parte de cripto e a parte de skins aí pra tá enviando os brindes maiores. Então, deu uma atrasadinha de uma semana aí e eu vou enviar bônus aí pra quem tá atrasou, beleza? Os restantes estão sendo entregues aí normais. Tô pegando pela lista. Cara, 1.500 bônus points. Vamos aí, maratona. Vídeo bem rápido. Vamos abrir aqui. Zayu. 10 Zayu. Só vai. Zayu, não é, né? Zuyu. Zoyou. Zayi. Vamos ver aqui o que vem. M4, 1S e é o Come to the Jungle. 1.500 dólares. Mano do céu. GG, acabou o vídeo. Acabou o vídeo, pessoal. Acabou o vídeo. Caralho, véi. E o Zayu deu uma M4 de 1.500 dólares pra gente, cara. Mano do céu. Essa daí é top. Cara, nunca tinha ganhado essa daqui. Caixinha do Zayu top. Ó, tem mais cinco. Bora lá, cara. Tem mais uma ainda. Tem mais seis. Caixinha do Zayu top. Vamos ver. Faca, faca. Blood The Water. Faca. Meu Deus, olha essa caixa, velho. 730. Meu Deus, estamos muito no Profit, velho. Olha a caixa do Zayu, velho. Vamos aqui. Só falta uma coisa top de novo, na última. Mano, estamos com 1.500 dólares. Pô, a Medusa já pensou? 10 dólares? Quanto que está? 8? 17. É bom de Red, pô. Mano, temos 2.300 dólares, cara. Caixinha do Zayu. Deu um Profit pra gente em cima do bônus. Dobrou, cara. Se você deposita 1.000, você teria ele em 1.400. 1.500, dobrou o nosso saldo, cara. Mano, insano demais. 2.300. Vamos ver. Dá pra gente chegar nos 4.000, cara. Mano, bora 10 de Bitcoin. Não quero nem saber. 1.090. Isso daqui é loucura. Isso daqui a gente pode perder. Não perdeu Profit não, mas a gente pode perder esse 1.500 dólares aqui. Arrisquei tudo. Só vai. O certo seria não arriscar tudo, mas vamos lá. 1.100. 100. Cara, 500. Cara, se a gente tirar 1.000, a gente perde o bônus ali e estamos no Profit ainda, cara. Vamos ver. 500. Teria que tirar 500 agora. Uma faquinha. Outra Talon. Vamos fazer o Kit Talon aí. Opa, Ferecept quase. Bum. 219. Cara, tem 80 pra fazer 300. 300. Aonde, velho? Peterborn. É a caixinha nova da Lumansk. Eu não abri essa caixa ainda. Vamos ver. Vamos ver. Living Core. Monte Fuji. Hum, achei que ela era cara. 33. Contratão com ela? Olha, 3 de up. Vamos ver. 33. Pode vir 8 a 135. Veio 23. Cara, hoje a gente tá com sorte. Vai que tá barata a caixa. Semana aí de 21%, 5 dias. Social Networks. Vai que, né, velho? Vai que vem, né? É, não foi dessa vez, mas... Cara, basicamente é isso. Cara, vamos parar por aqui, pessoal. Na moral, cara, muito Profit. Tá bom que a gente perdeu um pouco ali, podendo arriscar na Bitcoin, mas é 3.000 dólares. Começamos com 1.500, mais 1.500 bônus points. Dobram, mas 1.100 seria triplicamos aí, basicamente, o saldo aí usando o bônus point. E o bônus, cara, bônus points, cara, nunca dá bom. Hoje foi insano. Uma Talon, aqui, cara, 0,009, e uma M4 de 1.500 dólares, que tem 0,005, cara. Cara, daqui é menos de, sei lá, um décimo de um por cento, cara. Juntando as duas, vamos dar dois décimos de um por cento e a gente ganhou, cara. Mano, insano demais. Profitão no CSGO.net hoje, cara. É isso, caixinha do Zuyu, deu muito Profit pra gente, que seria do Zayu, né? É isso, então, valeu, falou, foi. Boa sorte pra quem achou os códigos aí. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, o seguinte, tô no começo do vídeo pra avisar vocês. Estamos em maratona aí, cara. Vamos ficar em maratona aí. Agora, do começo aqui até o final aí. Do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte, pessoal, é só comentar aí o nick, o seu nick do formulário, o nick seu do formulário ou o seu nick da Twitch que você colocou lá no formulário de código quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO e comentar nesse vídeo o nick vai estar concorrendo a essa P250 aqui, uma por vídeo ou um dólar via Pix no CSGO.net. Os sorteios serão feitos no mesmo dia, entregues no mesmo dia que o vídeo sair, beleza? Vou postar todos no Discord, vou postar no vídeo. Então é só comentar aí, pega aí e comenta o nick seu que você fez. Você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez, ter feito o formulário e comentar o mesmo nick lá ou até mesmo o e-mail que você fez, pode ser se você não tiver que ir lá pelo formulário. Eu vou sortear aqui, mostrar no Discord e vou mandar pelo seu trade link lá pelo formulário, beleza? Então sorteio exclusivo pra quem utilizou o código POMBO. Estamos em maratona. Maratona, pra quem não sabe, eu vou explicar pra vocês.